Não tem dinheiro no mundo Seu xodó É muita saudade pro coração só Eu que aprendi desde menino a ser esperto A peito aberto resolver a confusão Tô mais perdido do que segue tiroteio Tô mais do baixo do que um pano de chão A bala doida do amor dessa morena Vem um sem pena e pegou bem no coração A bala doida do amor dessa morena Vem um sem pena e pegou bem no coração É capital do sol Não tem dinheiro no mundo que pague A falta que eu sinto dela Não tem apartamento na cidade Tem cavalo bom de cela Que possa me trazer mais alegria Do que eu sentia com seu xodó É muita saudade pro coração só 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 Eu que aprendi desde menino a ser esperto A peito aberto resolver a confusão Tô mais perdido do que segue tiroteio Tô mais por baixo do que um pano de chão A bala doida do amor dessa morena Veio sem pena e pegou bem no coração A bala doida do amor dessa morena Veio sem pena e pegou bem no coração Dinereere, ô, dinereere, dinereere, ah 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 Dinereere, ô, dinereere, 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 ah